Estamos de volta com o último bloco do programa Tradição Cristã, Obras da Fé. E, Dom Célio, eu gostaria de dirigir para o senhor que na quinta-feira, pela manhã, acontece a Missa do Crisma, né? A Missa do Crisma já faz parte do Trí do Pascal? Não, Lucas. O Trí do Pascal realmente vai começar com a Missa da parte da tarde. Na quinta-feira santa pela manhã, então, nós temos chamada a Missa do Crisma, ou também a Missa, não é que a gente fala também, da bênção dos santos olhos. Nós usamos para os sacramentos da igreja três olhos. Olho do Batismo, Olho do Crisma, Olho dos Enfermos. Olho do Batismo, né? Quando se batiza criança ou adulto. Olho do Crisma que é usado muitas vezes. Ele é usado no próprio sacramento do Batismo, no sacramento da Crisma, na ordenação sacerdotal de um padre, na ordenação de um bispo, como também na sagração de igrejas. Quando nós, então, em nome da igreja, como bispo, nós podemos santificar as nossas igrejas, os altares principais. Então, na quinta-feira pela manhã, concluindo a quaresma, nós temos essa Missa da Crisma, que chama, né, do Santo Crisma, aliás, como também é uma Missa da unidade sacerdotal. Para aquela celebração da Eucaristia na Catedral, eu convoco todos os padres a celebrarem comigo, porque naquela Missa também nós recordamos a instituição do sacramento da Ordem. E é importante, né, que o bispo, com seu presbitério, presbitério é o conjunto, então, dos padres, nós façamos essa celebração na parte da manhã, na quinta-feira santa. Então, a quinta-feira santa, pela manhã, de fato, ainda é uma conclusão do tempo do quaresmal, para que à tarde nós possamos iniciar o tríodo pascal. E, bispo, aproveitando, o que seria o tríodo pascal e qual a importância das celebrações nesses três dias? O tríodo pascal realmente é o momento mais rico que nós temos, nesse conjunto, toda a celebração de quaresma, porque com ele nós vamos concluir todos esses cinquenta dias, praticamente. O tríodo pascal, então, ele começa na missa da quinta-feira santa, à tarde, em que nós fazemos a memória da instituição da Eucaristia, como também o momento do mandato, o mandato que significa o lava-pés. Então, na celebração de quinta-feira santa, nós recordamos isso. Jesus, na véspera da festa da Páscoa, reunido com seus apóstolos, ele realiza os atos litúrgicos, como era costume na Páscoa judaica. Mas ele acrescenta, o que ele acrescenta? Dois pontos. Primeiramente, ele vai lavar os pés dos apóstolos, que era uma missão do escravo. Quando as pessoas chegavam para uma festa, assentadas, um escravo que vinha lavar os pés das pessoas, porque chegava com os pés empoeirados. As pessoas se acomodavam em almofadas, a mesa baixinha. Então, vinha um escravo lavando os pés dos convidados àquela festa. Então, o grande momento aí é esse. Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Beija os pés dos discípulos. E vai dizer para eles, olha, vocês viram o que eu fiz? Se eu, que sou o vosso mestre, senhor, lavei os pés de vocês, vocês também deverão lavar os pés uns aos outros. Então, há o sentido da caridade. Aqui na catedral, nós temos essa cerimônia do lava-pés, separadamente da ação litúrgica, que é a noite, lá atrás da catedral. Mas então, o momento do lava-pés e também a instituição da Eucaristia. Nós recordamos a instituição da Eucaristia. Então, na quinta-feira santa, e também há uma proposta de que os cristãos façam a adoração ao Santíssimo, conforme cada igreja combinar, ou que seja a noite toda, ou que seja até a meia-noite. Então, os católicos se revezam na adoração diante de Jesus sacramentado, agradecendo, assim, o grande dom que nós temos, que é a Eucaristia. Sexta-feira santa é o segundo dia do tríodo pascal. Aqui nós temos na nossa tradição, pela manhã o feixe de trevas, depois, às doze horas, o sermão das sete palavras, às três horas começa a ação litúrgica. Na sexta-feira santa, não há celebração da missa. É uma grande ação litúrgica, em que nós recordamos, pelas leituras, a paixão do Senhor, fazemos, depois, as grandes preces por toda a igreja, depois fazemos, também, a adoração da cruz. Um momento muito significativo na sexta-feira santa, porque, por volta de três horas, certamente, a morte de Jesus. Então, ali, nós temos um momento para adorarmos Jesus Cristo crucificado. E, depois, a comunhão. À noite, nós temos, então, aquela cerimônia fora da igreja catedral, que é o descendimento da cruz e a posição do Senhor morto. O terceiro dia do trídeo pascal é o que nós chamamos a vigília pascal. Então, durante toda a manhã do sábado, a tarde do sábado, não se realizam atos litúrgicos. Na catedral, há o fisco de trevas, mas, então, isso é uma paraliturgia. Então, não há celebração da Eucaristia, nem na sexta-feira santa, nem no sábado, durante o dia. Quando é a partir de oito horas da noite, realmente, nós iniciamos, em nossas paróquias, a grande vigília pascal. A vigília pascal, ela é iniciada fora da igreja. Com a bênção do sírio pascal, do fogo novo, preparação, então, que nós vamos entrando com o sírio pascal aceso, que simboliza o Cristo que ilumina as trevas, o Cristo ressuscitado. Então, há toda a proclamação da palavra de Deus. São sete leituras que são proclamadas do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. Depois, nós vamos fazer a renovação das promessas do batismo, ou batizar, se houver uma criança ou um adulto, para ser batizado. E depois, então, nós proclamamos solenemente o Aleluia, a Páscoa do Senhor, aquela alegria. O Aleluia significa isso. A expressão Aleluia significa, vamos louvar o Senhor. E então, dá-se o grande momento, realmente, eucarístico, no contexto da vigília pascal. Então, creio, né, Maís, ficou bem claro para você, assim, quer dizer, o tríduo pascal são esses três dias, a quinta-feira santa, a partir da tarde, sexta-feira santa e sábado, começando na liturgia da vigília pascal à noite. E, Dom Célio, no domingo, tem a tradicional missa, a tradicional procissão, que não leva imagem, mas sim Jesus, presente na Eucaristia, né? É o sinal mais concreto que nós temos do Cristo ressuscitado, né? Jesus fala assim, né, fazer isso em memória de mim. E nós, então, instituímos, nós continuamos aquela celebração da Eucaristia. Então, quando se faz essa procissão, levando realmente pelas ruas Jesus sacramentado, nós queremos mostrar, ele está vivo, ele está presente. Em cada celebração da Eucaristia. Como também aqui na Catedral, nós temos ainda, à noite dos domingos, domingo de Páscoa, nós temos aquele grande momento da coroação da Virgem Maria, né? Nós tiramos as espadas de dor de Nossa Senhora e colocamos sobre ela a coroa da vitória, o triunfo de Nossa Senhora. E nas procissões, nós costumamos ouvir o toque das matracas. Qual que é o significado desse toque, Bispo? É, a partir, então, de quinta-feira, na missa de quinta-feira, Santa Tarde, não se toca mais os sinos. É no sentido, então, de que, né, a igreja está triste, o mundo está triste, por causa da morte de Jesus. Então, o tocar essa matraca, que seja dentro do ofício litúrgico, que seja também fora da igreja, é para chamar a atenção das pessoas. Olha, é dia de silêncio, o sino não se toca, mas nós estamos alertando aqui as pessoas. Vamos comemorar, realmente, o momento glorioso do Senhor Jesus, sua paixão, sua morte. Então, o silêncio. As matracas param de tocar somente no hino do Glória, na missa da Virgília Pascal. E os sinos, né, jubilosos, cantam também o Aleluia do Senhor. Então, de fato, nós ficamos na quinta-feira, Santa Tarde, sexta-feira, Santa, o dia todo, no sábado também, pela manhã até a tarde, sem o toque de sinos. E quando a comunidade se reúne, então, toca-se a matraca para alertar a comunidade. Tempo de resguardar, né? Sim. Antes de encerrarmos o nosso programa, só uma pergunta para o senhor, porque Páscoa é passagem da morte para a vida. Como o cristão deve vivenciar a Páscoa? A palavra Páscoa já é uma palavra muito antiga, né, no Antigo Testamento nós vemos isso. Era uma festa dos próprios pastores. Os pastores faziam inicialmente essa festa, uma passagem para uma vida melhor, digamos assim, né, mudança de tempo, de colheita, essas coisas todas. Depois, então, nós sabemos, né, pelo livro do Êxodo, a Páscoa foi instituída para comemorar também aquela passagem do povo de Israel, liderado, então, ali por Moisés, para a Terra Prometida, na libertação ali do povo do Egito. Então, o próprio Deus havia se revelado a Moisés, dizendo, essa vai ser a noite da passagem. Então, aproveitou-se uma festa que já era comum entre os pastores. E Deus, então, havia revelado a Moisés, preparem tudo muito depressa, porque o anjo do Senhor vai passar no meio de vocês. E quando vocês estiverem tomando a refeição da Páscoa, então, será o momento de partir para a libertação. Então, essa Páscoa, essa passagem da morte, digamos, da escravidão do Egito para a libertação, a Igreja retoma, como também Jesus Cristo. Jesus Cristo, como fiel seguidor dos costumes judaicos, ele celebrava cada ano a festa da Páscoa com seus pais. E aí, então, nós vimos também, o Evangelho fala assim, na festa da Páscoa, Jesus Cristo manda que os seus apóstolos cheguem à cidade de Jerusalém, escolham uma casa, que é uma pessoa amiga, e ali preparam a refeição da Páscoa judaica. E nessa festa da Páscoa, ele institui a nova Páscoa, a sua passagem para a vida nova, para a libertação. Ele tinha consciência que seria condenado à morte de cruz. Mas após a sua morte, teria a ressurreição. Então, nós podemos falar que a Páscoa de Jesus é esse grande momento de sexta-feira santa até a vigília pascal. Esse grande momento com várias ações, não é? Que acontece aí. E eu creio que muitas vezes nós, como cristãos, não percebemos a riqueza desses dias. Por isso nós assistimos. Participem. Participe na sua paróquia, que seja na Catedral, que seja no São Francisco, no São dos Montes. As nossas paróquias fazem com muito carinho, com muito cuidado, todas as celebrações do Tríodo Pascal. Então, participe. Semana Santa não é só para a gente descansar. Semana Santa é para que nós vamos vivenciar, de fato, esse mistério tão importante da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus. Porque Cristo é nossa Páscoa. Nós queremos também vencer com Ele. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Dom Célio, aqui no nosso programa, que enriqueceu demais a nossa fé, a nossa vivência, para o período quaresmal, para a Semana Santa e o Tríodo Pascal, a ressurreição de Cristo. Muito obrigado, Dom Célio, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, Lucas, agradeço, Maíra, agradeço a todos vocês. Eu acho que é sempre importante, não é, que a gente tenha uma oportunidade. Agradeço muito a TV Campos de Minas, que dessa oportunidade, durante toda essa semana, de através desse programa, esclarecer as pessoas sobre essa riqueza, que é a nossa liturgia, como também a proposta da Igreja, de vivermos plenamente a Semana Santa. Também gostaria de agradecer muito a presença de vocês de casa. Mas antes, Maíra, tenho um comunicado para vocês. Comunicamos aos senhores telespectadores que, pela primeira vez na história, a Prefeitura Municipal de São João Del Rey, negou-se a apoiar culturalmente a TV Campos de Minas no costumeiro programa Tradição Cristã – Obras da Fé e também na transmissão ao vivo de todas as cerimônias litúrgicas e festas religiosas, durante a quaresma e na Semana Santa. Com essa programação, a TV Campos de Minas exerce uma comunicação mais acessível àqueles que, por algum motivo, não possuem condições de comparecer pessoalmente em celebrações religiosas. Além disso, a TV Campos de Minas tem construído, durante todos estes anos, um acervo documental de parte da história da cidade de São João Del Rey. Ressaltamos que as administrações públicas municipais anteriores sempre foram parceiras do propósito institucional da TV Campos de Minas em promover com espírito de cidadania a cultura de terra tão rica em tradições. Dessa forma, apesar de a Prefeitura Municipal de São João Del Rey negar-se a apoiar a TV Campos de Minas na programação litúrgica e religiosa da Quaresma e Semana Santa, a TV que passa você se esforça para levar para cada honrado cidadão que valoriza a cultura, a religiosidade e a fé, cerimônias celebradas em pouquíssimos lugares do mundo e que permeiam a história dos 300 anos de São João Del Rey. Muito obrigado pela sua companhia e tenha uma boa vivência de Semana Santa. Música